A Acura foi a primeira marca japonesa dedicada a carros de luxo e logo se tornou uma das mais vendidas no mundo. Incentivada pelo sucesso com a Acura, a Honda se expandiu no mercado de veículos de alto desempenho. Os modelos Type R foram desenvolvidos originalmente para corridas, com redução de peso, tunagem do motor e suspensão retrabalhada. Graças ao seu aclamado motor VTEC, o modelo Type R acabou sendo lançado para um mercado maior. Os veículos Type R da Honda tem um emblema vermelho que os distingue dos modelos padrão. O emblema e a pintura em branco Championship White são homenagens ao primeiro carro Honda vencedor das pistas. Fala galera, esteve aqui no vídeo de hoje, estamos de volta com o Forza Motorsport 5 no canal e hoje em setup top classe B Honda S2000. Malandro, eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas antes da gente começar a correr. E mano, se liga, ó, eu antes, quem passou esse setup para mim foi o Ivan muito tempo atrás, quando eu conheci ele, sei lá, vai fazer um ano já, eu acho. E mano, esse setup aqui, por muito tempo eu fui o cara que corria em praga mais rápido de S2000. Hoje eu estou top, acho que 28, deixa eu dar uma mostrada aqui para vocês. Hoje eu estou 28 do mundo, mas hoje o Lotus Cortina e o Subaru WRX dominou totalmente o Leaderboards, ó. Não tem ninguém mais correndo de S2000, os tempos de S2000 foi lá para 150 para cima. Então eu não posso mais mostrar para vocês aqui, porque eu já estou top 28 com o Subaru WRX, já passei para vocês o classe C. E se vocês quiserem o classe B também, deixa aí nos comentários que no próximo vídeo eu estou trazendo para vocês o top 28 de praga. Eu vou correr em praga com ele, porque é a pista dele do S2000. E mano, está sinistro, ó, praga, deixa eu ver se está tudo certo, que no final de semana vem a molecada aqui. Ó, vamos pôr aqui, ó, invencível, 3 voltas, 15, praga, é isso aí. Mano, vai ser sinistro isso aqui, rapaziada. S2000, o melhor carro classe B para lobby. Não para bater tempo, para bater tempo eu já mostrei para vocês que o WRX superou, mas o S2000 ainda dá para meter em top 100, top 150, top 200. Tranquilo, se você quiser fazer tempo com ele. Se não, para multiplayer é o melhor carro e assim você anda no multiplayer. Galera, eu não fico olhando feio para vocês, porque entrar no multiplayer com setup de lobby, de... Entrar em lobby com setup de leaderboards, a galera às vezes fica, pô, você sabe correr com esse carro, mano, vambora. Então, dificuldade invencível, praga e o bagulho vai ser sinistro, vambora. Vai, deixa eu ver a câmera aqui se está posicionada na moral. Ó, vambora. Vambora, hein. Ele não tem muita reta, tá, rapaziada, mas ele tem o benefício dele em praga, é que ele não precisa frear. Quase você não usa o freio, lógico. Nessas curvas a gente vai usar, mas naquele... Ô, vai, óbvio. Olha o cara do corvette. Mas naquele bolo ali de cima, quase eu não vou usar freio. Vou mostrar para vocês. Olha o cara do corvette e dá para ser sinistro, hein, velho. Ó, vambora. Olha o som do carro, rapaziada. Ó. Ó a colada. Eu ia ter posto quinta já, faz tempo que eu não cortou esse carro. Mas ele é sinistro. Ó. Vambora. Reduziu, ó. Pouquíssimo freio. Nem precisa de muito freio, ó. Pouquíssimo freio. Vambora. Vem por dentro. Vem comigo, vem com nós. Vem cima. Minha câmera está posicionada. Às vezes eu vou sem perceber um pouco com a frente. Aí acaba desfogando. Vambora. Eu preciso de uma cadeira, velho. Assim, é legal comprar um cockpit. Mas como eu não tenho espaço no meu quarto para pôr cadeira, aí eu acabei não comprando. Mas a próxima aquisição que eu vou fazer é comprar uma cadeira, porque com essa cadeira aqui de escritório, mano. Além dela ir para trás um pouco, não fica tão... não fica tão da hora, tá ligado? Ó. Eu estou correndo com controle de tração, tá, galera? Eu aconselho vocês a correr com o... Ô, ó o drift. Eu aconselho vocês a correr com controle de tração também, porque... Ele faz o tempo... O tempo sai mais fluido e mais fácil para vocês, tá? Dá para correr sem controle de tração? Dá, é um carro que dá. Os carros que não dão para... Para... Para correr assim, bem... É... Ai, caralho. Sem controle... São os carros classe S para cima. Aí você já soa um pouco para segurar. Esse aqui não, esse aqui se segura tranquilo, mas eu aconselho você usar no multiplayer, porque às vezes está distraído correndo, ou o cara chega e bate em você, e você consegue mais facilmente recuperar o seu carro. Beleza, meu povo? Ó, agora foi incêndio. Última volta, vou pôr a câmera do capô, hein? E a gente faz uma volta mais rápida aí. Sexta, bora. Reduzir aqui, ó. Quinta, quarta. Bem que vem, bem que vem, bem que vem, bem que vem. É aquilo. Cadê os caras? Dá para recuperar muito bem esse carro. Esse carro está muito top, rapaziada. Algumas pessoas no comentário pediram o S2000 e também pediram o Honda Civic 97. O Honda Civic 97 já passei para vocês, mas eu vou estar passando para... É, de novo ele, porque... Opa. Porque eu não fiz esse sistema novo que eu estou fazendo agora, de deixar o setup separadinhos. Eu tinha passado o setup do Civic, num vídeo que eu estava explicando, é, algo sobre o multiplayer. Então não ficou o vídeo passando o setup do Civic, ficou um vídeo aleatório aí. Vamos dar de... Ixi, agora. Visão ampla, agora. O bagulho é sinistro. Vem que vem. Vem. Terceira linha. Agora. Sexta marcha. Ó, já saiu, já desceu 500. É assim que eu gosto. Reduziu para subir galudo. Quarta. Já desceu. Vem, 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 ó. Quinta. Deixa. Segura no acelerador. Tranquilo. E 600 mais rápido. Vambora. Vamos. Vamos. Cada curva é mais tempo. É assim que eu gosto. Agora triptei aqui, mas saí reto. Aqui vai prejudicar um pouquinho o tempo. Ó, 300. Mas é isso aí. Rapaziada. Muito obrigado a todos. Que assistiram o vídeo até aqui. Deixe seu like. Pegue esse setup. O criador é o Stereo Stig. Ele também é um youtuber gringo. Mano. O setup tá sinistro. O sinistro é um setup antigo já. Vou deixar pra vocês a data aí certinho. Mas, mano. É um setup que até hoje. Tá aí fazendo tempo. Poucos são os turnadores que conseguem se essa marca de um setup antigo tá correndo até hoje nos lobs. Beleza? Entendeu o que falar? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixa o like se você não deixou ainda. Se você não é inscrito, se inscreve no canal pra você receber mais setups. Amanhã. Acho que amanhã eu vou trazer pra vocês o setup do Clio. Que vai rolar o ForFan da WWE Brasil. O Clio tá top, rapaziada. Então, fica ligado aí no canal. E um abraço a todos. Valeu. Falou.